E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PS 2018, galera o vídeo de hoje tá espetacular porque hoje nós vamos cair com tudo pra contratações e nós vamos tentar contratar as lendas pelo menos de cara nós vamos fazer a proposta, tá galera, aqui na Master Liga mas antes eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês aí, que curte last days, que curte Tubarão dá uma moral nessa série galera, dá uma moral nessa série aí, o último vídeo foi muito ruim se você não assistiu, vá lá, assiste, tá, esse é o segundo episódio aí e nós vamos começar aqui galera nas negociações, tá galera, vamos em busca avançada aqui e vamos clicar aqui e vamos tentar contratar galera nada mais, nada menos do que os jogadores especiais que estão sem clube nós vamos vir aqui ó, outros, acho que é não renovar ou é outro, deixa eu ver aqui em outros aqui galera deixa eu colocar aqui a pontuação geral aqui, vamos aumentar aqui a pontuação aqui, vamos botar 80 né galera vamos botar 80 aqui, aí a gente consegue ver quem é quem aqui, é moleque, olha isso nós estamos precisando de um goleiro, nós temos aqui o Oliver Kahn, caraca, muito top, 34 anos vamos ordenar o que aqui, vamos ordenar, vamos ordenar aqui por pontuação geral galera isso aí ó, tem esse maluco aqui ó, XQR, não sei quem é esse cara, não lembro do passado tá é, deixa no comentário aí, é um francês, caraca, 95 cara, muito forte, muito forte, eu não sei se eu contrato ele ou não tá galera, número 10 aqui ó, clássica número 10, eu não tô conseguindo lembrar entendeu, se de repente o nome mudou alguma coisa aí, entendeu, porque é francês, na França cara tinha o Zidane, Platini, agora um cara pra chegar a esse nível aí, não sei não tem o Ambrosini aqui, não lembro dele, tá como SA, entendeu, o Oliver Kahn é top o Salas, caraca, Salas Isamorano, na época do Chile, jogava na Laz, era top demais, tá galera tem o Marzola aqui ó, é um zagueiro que a gente pode tentar contratar também, 28 anos tem o Berg, tem o Paul Scoles, é, era craque mano, não era craque vamos passando rapidão, ó, Cafu galera, olha o Cafu, vamos ver é, a fisionomia do Cafu não tá muito parecida não, mas a boquinha de Barbosa né, tá maneiro ó, Roberto, já vamos logo iniciar a negociação de transferência aqui com o Roberto Carlos galera, vamos logo, Cafu também galera, não tem jeito, é seleção brasileira, Cafu vamos logo iniciar aqui, beleza, aí tu vamos passando aqui, o Nedved, rapaz, na meiuca ali era top mesmo cara, Luiz Figo, caraca, muito igual o Luiz Figo cara, olha isso cara, olha isso, vamos passando aqui, a gente vê se a gente consegue ver mais alguém aí, vamos ver, vamos ver ó, é, não tem, não tem mais ninguém aqui que o Tubarão conheça não tá galera, vamos passando aqui ó, de repente tem, tem mais alguém aqui, não tem, o Romário já tá contratado tá galera, então, vamos fazer o seguinte, vamos no Figo, vamos no Figo, vamos contratar o Figo aqui ó, iniciar a negociação aqui no Figo, beleza, o Salas nós tentamos contratar o Salas, não, não tentamos contratar o Salas, tem o Figo, Salas, tem que ter o Oliver Kahn, Oliver Kahn, vamos ver aqui ó, iniciar a negociação, Oliver Kahn, nós tentamos Cafu, agora é melhor a gente pegar o Salas, depois a gente vem pro Nedved e o Paul Scholar né, é, vamos fazer isso daí mesmo, porque os outros jogadores lendários velho galera, já estão contratados, vai ser complicado, eu queria muito ter o Romário aqui no time, mas, infelizmente não vai dar, tá galera, vamos colocar aqui o Salas, que o bichinho é matador cara, é matador, eu acho que não dá pra contratar mais ninguém aqui, vamos ver aqui o, o Paul Scholes tá com 89 aqui, vamos ver se a gente consegue, no momento, pá, beleza, beleza, vamos botar aqui em adicionar ao jogo registrado, vamos colocar aqui ó, ó, registraram, vamos botar aqui ó, beleza, adicionado, tá, vamos colocar aqui o, cadê o, Nedved, 32 anos, tá com 87, eu achava o Nedved melhor do que o Paul Scholes, entendeu, então, não sei né, não sei, vamos lá, vamos lá, vamos, beleza, tá bonito aqui, vamos ver os outros, vamos ver se a gente tem um Ronaldo Fenômeno aqui no jogo galera, vamos botar aqui por nome, por nome não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui por overall aqui, a gente vai vendo se tem os jogadores lendários aí, vamos botar 86, é, vamos botar 86 aqui, e a gente pega e deixa aberto aqui, vamos ver aqui ó, tem esse maluco aqui, é o melhor do jogo cara, quem é esse cara? Deixa nos comentários aí, eu vou adicionar ele aqui, a lista aqui, beleza, ele tem 29 anos, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ambrosini, Neymar, esse aqui, Ataíde, do Brasil, é, eu tô tentando lembrar dele, será que esse daqui é o, não é o Rivaldo, não tem como ser, beleza, o Romário aqui ó, galera, o Romário tá aqui, caraca, muito igual, malandro, nós vamos botar aqui nos, não dá, não dá pra contratar o Romário não, o Romário tá muito caro, olha isso aqui, 37, ó, ih, meu Deus do céu, tá muito caro, tá muito caro mesmo, vamos lá, o Pogba aqui, beleza, o Beiro, Lewandowski, o Coliver Khan, vamos lá, Salas, Sanches, vamos passando aqui pra gente ver se a gente acha mais alguém aqui diferente aqui ó, não tem, tá, não tem os jogadores mais tops aí, tem o Cafu, Roberto Carlos, ih, moleque, tá sinistro, hein, rapaz, topzera demais, topzera demais, galera, vamos fazer o seguinte agora, vamos partir pro nosso jogo aqui, vamos fazer nosso jogo aí, que pra ver se eles vão aceitar nossa proposta aqui, jogar na Inter de Milão, se eles não vierem pra Inter de Milão, nós vamos tentar buscar alguma outra coisa, tá, galera, vamos direto aqui pro jogo aqui, sem muita enrolação, vamos lá, vamos lá, galera, chegou, rolou a pelota aqui, pegamos o Chievo, né, de Verona e vamos com tudo, tá, galera, vamos com tudo aqui, vamos ver, já toca aqui, ih, toquei errado ali, beleza, vamos passar ali, ó, trivelão bonito, trivelão bonito, tocou aqui, ó, galera, ó, chutou daí mesmo, uuuh, travou, malandro, ha, 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 moleque, então vamos lá, toca aí rapidinho aí, beleza, show, inverte o jogo aí, bonito, pra gente ficar topzera aqui, aí, já toca ali, ó, isso aí, garoto, cruzou, cabeceira, guardou, gol, tá lá, Icardi é o pai da criança, que lindo, galera, que jogada linda, inversão de bola, joguinho na ponta lá, porra, ele se apresentou bonito ali, sozinho, não tinha como perder, não tinha como perder, golaço, jogada bem trabalhada, saímos na frente aqui, bonito aqui, ó, dele, opa, quase, hein, galera, quase, pegou, opa, vamos lá, ia pra meiuca aí, ó, marca na meiuca aí, vamos lá, roubei bonito, agora é o contra-ataque, galera, ah, ih, passou, passou, deu mole aqui, ó, galera, ó, ih, moleque, cruzou aqui, totózinho, guardou, gol, é dele, e card para a Inter de Milão, que jogada linda, rapaz, que totózinho por cima do zagueiro, rapaz, que que é isso, galera, cara, tá lindo jogar, cara, tá lindo jogar, beleza, que lindo, toca aqui, ó, toca aqui, ó, tocou de novo, ah, moleque, nós estamos jogando demais, nós estamos jogando demais, roubei, ah, roubei, roubei, putz, grilo, lateral vai passar aqui de novo, aqui, ó, nas cordas do zagueiro, tocou ali, puikardi, opa, beleza, chutou, meu Deus do céu, o goleiro espalmou, foi um tiro, mano, eu ainda chutei para bater colocado, tá, acabou o primeiro tempo aqui, vamos lá, toca a bola aqui, ó, para a meiuca aqui, ó, bonito, passei, toquei aqui, ó, solta o tiro, solta o tiro, rapaz, eu tenho que aprender a meter gol de longe, cara, eu chuto sempre o goleiro defende, cara, roubei bonito, roubei bonito, tocou aqui, é agora, cruzou, de cabeça, guarda, ó, porradão do Icardi, cara, se dá desse exagero todo, não, tá chovendo ali, beleza, vamos lá, vamos lá, era só dar um totózinho que vai bancar, do jeito que a Inter tá aqui jogando, mano, é ruim dele não vir, hein, é ruim dele não vir, passou ali, passou ali, chutou, porradão, rapaz, vai falar, o primeiro gol de longe, ah, não acredito, lançou aqui, ó, ih, moleque, volta, volta, ah, chutou, guardou, gol, é do Chiesa, do Chiesa, não, do Chievo, galera, tô com o jogador da Fiorentina na cabeça, aí, aí, acabou, ganhamos, tá bom, tá bom, esse vídeo aqui era mais pra poder trazer pra vocês as ofertas que nós fizemos aí pros jogadores lendários, e vamos ver aqui, galera, vamos ver se tem alguma coisa de importante aqui, as condições pra aceitar a proposta era grande, tá, vamos ver nossa colocação aqui, rapaz, é, essa atualização que teve aí, o Pet deu uma bugadinha ali, porque aquele time tá em primeiro ali, não sei que time é aquele ali não, cara, eu não lembro que time era aquele ali, será que é a Juventus, cara, é a Juventus, isso mesmo, é a Juventus que tá em primeiro ali, mas tá bonito, vamos buscar, nós vamos com tudo atrás dele, ó, vamos buscar aqui a próxima partida aqui, vamos ver se a gente tem um sucesso aqui, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ô, rapaz, vamos pegar a Internacional, é isso mesmo? É, nós deixamos a Internacional e bem na, a Inter, não, a Fiorentina muito bem, tá, galera, Paulinho ali, ó, Paulinho, craque do Vasco, galera, molequinho tá jogando demais, mais esse molequinha aí, ó, recuo, ih, opa, que porcaria é essa, goleiro? Toquei aqui, ó, galera, jogou por cima, ah, opa, roubei, roubei, chutou na trave, meu Deus do céu, galera, ainda bati devagar pra bola não subir demais, cara, beleza, show, agora aqui, passou bonito aqui na ponta aqui, vambora, vambora, Dalbert, beleza, toca de calcanhar, tocou de calcanhar, cruzou, cabeceou, guardou, gol! Candreva é o pai da criança, que jogada linda, tá lá, rapaz, que contra-ataque mortal, puxei pra trás, cruzei de primeira, olha isso, olha o voo que o Candreva, Candreva deu, que isso, moleque, aí não, aí, o pai, aí faz papai chorar, né, jogador tá solto ali, ó, beleza, isso, isso aí, agora sim, agora sim, não ganha na cabeça, não ganhou, expalmou, tira, e, moleque, tirou, 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 ih, rapaz, que isso, João Mário, mi sozinho, chutou, guardou, gol! Badelji, pra Fiorentina, porra, demos muito mole, cara, ridículo isso, cara, ridículo, Ih, agora, agora é o contra-ataque, galera, agora é o contra-ataque, beleza, tocou, tocou, passou na ponta sozinho, ih, vamos invadir a área, vamos invadir a área, que a gente vai tentar fazer esse gol, vamos invadir a área, chutou, ai, Card, pega esse rebote, pô, tá muito mal colocado na área, cara, agora roubei, toquei, toquei, é agora, o contra-ataque agora, tocou aqui, ó, acabou, galera, empatamos, infelizmente não deu, 10 pontos, cara, e a Fiorentina tá junto ali, cara, a Fiorentina tá junto com a gente ali, coladão, 58 pontos, vamos ver, ó, Copa Italiana aí, ó, e ninguém fala das contratações que nós tentamos, beleza, ó, houve uma atualização na negociação de transferência de Roberto Carlos, houve uma negociação de Figo, ó, Cafu, Khan e Salas fracassaram, mas a gente vai tentar, tá, galera, nós vamos tentar aí, beleza, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, foi!